E mulheres, tudo bom com vocês? Ei, tão comentando aí? Ah, Leozinho, eu não sou mulheres, rapaziada. Vocês são o que eu quiser, boy. Só vamos, acho que comendi o meu, vi do Kleber. Deixa eu aumentar aqui, porque tá baixo. Opa, 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 galerinha. Boa dia, boa dia. E hoje eu estou com ele, Isaac Santana. Oi, galera, tudo bom, seus pobres fodidos? Eu estou aqui com o Kleber Coelho aqui, o famoso urubu do Pix, o urubu do Pix aqui, rapaziada. Ele não vai parar, ele não vai parar. Kenny, quando esse vídeo sair, talvez meu Instagram nem exista mais. Ou talvez eu tenha recuperado, caso Deus me ajude. Bem recente esse vídeo, né? Bem recente esse vídeo aqui. Então eu não sei, não sei qual vai ser a procedência. Mas falando em procedência, você já comprou alguma vez na internet um produto que você achou que era de procedência de qualidade, porém quando você recebeu ele era de procedência duvidosa? Sempre, recebi uma camisa do Zezão recentemente. Porra, Kenny, se você tivesse comprado a do Kleberiano... Seria muito melhor, óbvio, óbvio. A do Kleberiano é muito melhor que a do Zezão. E pra você comprar minha camisetinha, já sabe, hein? É só entrar no www.lob. Pare de ser capitalista, Kleberiano. Se eu não tenho dinheiro, eu estou pobre já. 70 reais uma camisa, Kleber. Eu como... Pode ser, não. E compre do modelo de moletom, branco ou preto, que é muito gostoso. Porque ele recomenda muito moletom, né? Eu prefiro um moletomzinho do que uma camisetinha básica. Kleber, minha dúvida principal quando você me ligou e falou que queria discutir sobre um assunto comigo. O assunto era exatamente sobre produto duvidoso. Você falou que recebeu a camiseta do Zezão e estava insatisfeito? Eu fiz uma compra recentemente na Shopee e pelas imagens, então, tá bem legal e tal. A avaliação era boa. Eu falei... Tá só tristeza, viu? Se compra qualquer coisa na China hoje. Meu Deus. É porque na Shopee é BR, né? Mas vem quando tem uns que é... Na China. Mas eu fui taxado. Eu comprei o maior de... Quanto foi? Foi 120, 130 real. Fui taxado em 50 conto. Mano. Eu falei, vou comprar. Eu uso óculos. No momento eu não tô de óculos, porque eu tô usando lente de contato. Mas eu uso óculos em casa, né? Tenho esse óculos. Não falaram que era um bagulho só acima de 50 dólares que você... Era taxa. Ih, agora virou bagaceira. Nos aqui tem aquele outro óculos que tá ali em cima do livro. Esse outro aqui também, que foi o mais novo que eu comprei. Que ele tem aquele... Aquela paradinha que fica escuro, né? Tu bota o clipom que fala. Tu bota a lente que fica escuro. Eu comprei recentemente porque eu gostava de usar óculos escuro. E eu fiquei um tempo sem usar óculos escuro porque... Porra, eu uso óculos de grau, né, cara? Mas eles devem ter uns dois. Eu falei, mano, eu quero um óculos de sol escuro, sem lente mesmo. Pra poder usar junto com a minha lente de contato. Porém, eu queria que ele fosse redondinho. Bonitinho, bem bonitinho. Ah, tô ligado, tô ligado. Tá ligado o óculos do John Lennon? Sim, o redondinho, o padrão. Então, mas o óculos... Pra que tu quer um óculos escuro se tu tem um grau que escuro é essa lente? O óculos do John Lennon, olha só. O óculos do John Lennon é tipo assim. Sim, redondinho, laranja. E não é tão pequeno e não é tão grande. É o tamanho perfeito. O Liam Gallagher também, ó. Aqui, o óculos dele também, ó. Ele usava os óculos assim, tá vendo? Redondinho. Não sei quem é. Não sei quem é. Redondinho, só que não é tão grande nem tão pequeno. É o do... Não sei se é o nome da banda agora aqui do nada. Eu ouvi um anúncio na Shopee. Aí que eu achei esse anúncio aqui, desse óculos... Na Shopee não tem nada... Mano, eu tava vendo o vídeo do manicômio. E lá aparecia um taser, tá ligado? Aí eu joguei pra ver quanto era um taser na internet. Aí tipo, tinha de taser a partir de 80 reais e até... Sei lá, tá ligado? Ia pra mais. E na Shopee apareceu um de 20, um de 12. Que caralho de 10 é esse? Deixa o dondo aqui, cara. Olha isso, que bonitinho. Bonitinho, pretinho, né? Olha o preço, 11 reais o bagulho. E parece ser confortável, né? Que ele tenha até um negocinho de conforto, ele nariz padrão, que todo óculos tem que ter. Pois é. Olha que lindo esse aqui dourado, cara. Esse é bonito. Esse é bonito, velho. Mas quer que fala? Rockstar, né? Tá rockstar. Aí eu falei, vou levar esse daqui dourado e esse daqui pretinho. As avaliações são muito boas. Falei, vou comprar. Esperei um mês pra poder chegar lá na Shopee. Chegou já, né? E ele chegou. Ele chegou, tá aqui na minha mão e eu vou vestir ele pra você ver. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu acho que deve ser super de qualidade, né? Incrível, meu Deus do céu. Kenny, ele é muito pequeno. Põe no Google aí. Robotnik. É literalmente o Robotnik. É um bagulho escroto, Cleber. Mas se ele fosse um pouquinho maior, tava bom, né, cara? Eu tô igual o doutor Otávio, Kenny. Tu tá igual o Otávio mesmo, cara. Tá mesmo, tá mesmo. E o pior é que esse óculos aqui, tá vendo que ele tem tipo... Ele vai pro lado aqui? É muito feio isso aqui, ó. Porque tem um espaço aqui antes da lente... É porque é muito grande esse espaço, pô. Começar, cara. Esse espaço é muito grande, é muito grande. Nossa, muito horrível. Eu tava achando ele estranho. Tá precisando rever os produtos antes de você comprar, Cleber. Pelo amor de Deus, você só sai comprando. Você não vê as fotos nas avaliações, só vê a qualidade. O pior é que eu pesquisei, cara. Eu pesquisei. Esse aqui foi a melhor opção que eu achei. Eu vi a avaliação do pessoal, só que não tinha ninguém usando. Tinha só ele na mão. Tá vendo, eu falei? E a qualidade dele? A qualidade é muito boa. Tipo, parece o óculos normal que você compra numa ótica, tá ligado? Só que a diferença é que ele foi R$11,00 cada um. Eu acho que tu tá mentindo, Cleber. Tu tá mentindo. Não, cara. A qualidade é muito boa. Não é possível. R$11,00 pela mão escravizada chinês? Ou seja, o tanto de qualidade desse mesmo, Deus. Esse aqui é melhor. Esse aqui é mais style, né, Kevin? Cleber, que dia que tu vai sair na rua desse jeito? Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai sair. Eu queria um óculos redondo pra eu poder sair de casa. E também pra poder gravar um clipe. Que tem um clipe muito específico que eu quero usar. Nossa, eu tô tão feliz que a gente já viu 5 memes, não foi? Cara, eu fiquei feliz, viu? Vimos muitos memes. Olha, bastante risadas e memes. Só esse óculosinho. Só que olha o tamanzinho dessa porra, cara. Olha essa minha... Cara, dá pra usar no clipe. O clipe é sério? Essa é uma música séria. Ah, então é foda, né? Olha como que eu queria ficar, cara. Eu queria ficar assim, tá ligado? Nesse jeito eu queria ficar. Mas, Cleber, eu sinto te informar. Você não é um astro do rock. E muito menos tem o cabelo grande, cara. Então, né? Eu queria ficar rock star, mas pelo menos o óculos igual eu conseguiria ter. É, só o óculos. É foda que eu vou em ótica normal. Eu não acho essa porra em ótica normal. Eu não acho óculos redondo em ótica normal. Quando eu acho, olha os bagulho grandão. Tipo, aquele ali que eu tenho. É gigante. Aí, porra, achei na Shopee. Me fodi. Mas tu já parou pra pensar que às vezes o problema não é nem do produto, o problema é da sua cabeça, que é muito grande? Tipo, em mim poderia ficar pequeno. Não, essa teoria não... Tipo, faria sentido. Porém, ela não faz porque foi comprovada que não é isso. Porque eu botei na cabeça da Rebeca. E nela também ficou grotesco. Ah, daí ela já é pequenininha, né? Eu botei nela e também ficou pequeno. O óculos pra ela ficou pequeno, cara. Isso aí vem da China. Isso aí é tipo aquelas paradas. Parece muito o óculos de alguém que aí comanda uma gangue chinesa, sabe? Sim, a máfia chinesa. Do nada, do nada. A máfia, Kleber. Ah, mas pelo menos sabe o que eu acho que tá sendo interessante? Dessa história toda que você conseguiu produzir um vídeo por aí. Se eu produzir um vídeo só sem óculos. É verdade, né? Seu canal de meme, Kleber, virou um canal de produção. Virou baga, virou palhaçada, mano. Virou palhaçada e sai que mesmo. E conversas, né? Virou... É, mas mesmo. O podcast é a distância, né? O podcast é a distância, cara. Mas eu não vou desistir. Vou procurar... Me fala aí, Kleber. O que você gosta de comprar na Shopee? Ah, eu compro bastante coisa aleatória, né? Tipo camisa que não teria no Brasil. Deixa eu abrir minha Shopee aqui pra te falar a última coisa que eu comprei. Ah, que porra é essa, cara? Tá tomando... O cara com uma algemazinha... Tu acabou de fuder o meu algoritmo. Vou atualizar a Shopee, só vai ter putaria agora. Certeza. Eu botei aqui agora, algema, putaria. Foi a primeira coisa que apareceu. Eu podia ter te fudido mais, eu podia ter botado assim, aqueles negócios lá de... Aquelas bundas de silicone lá que o povo compra pra ficar metendo a roupa. Será que tem na Shopee isso? Claro que tem, cara. Deve ter, deve ter. É venda a China essas porra, põe aí. Deve ter. Eu não quero procurar... Procura, procura, procura. Eu não quero que o meu algoritmo fique fudido, né? Ó, olha o anúncio do bagulho, tá vendo isso aqui? Não vai esfriar com ele. Aí tu fala, caralho, é uma... É um balão inflável, né? Só que não, ele é assim. Que? Pois é, no anúncio tá desse jeito, na real ele é assim, cara. E que... O Action Figure do God of War, cara. É... Mas isso aí tá bem feito. Não, não tá ruim, não. Não tá ruim. Não, tá bem feito sim, cara. Tá bem feito. Os melhores é 2 mil reais. Ué, qual que é o preço? Isso aqui é 128 conto. É, 128. Tá valendo, tá valendo. Meu Deus, olha essa porra, cara. Ah, mas isso aí é maneirão, viado. Não, mas vai ocupar a tua sala toda, porra. Mas isso aí é maneirão. Vai ocupar a tua... O Cleber tem 57 objetos de gato dentro da sala. Tem um sofá, uma televisão, uma mesa e o resto é coisa de gato. É um viado. Imagina, tu compra... É porque pra você que é burro, né? Pra você que é um animal, ele não vai vir desse jeito aí pra sua casa. É só um pano que você vai botar de enchimento depois. Você mesmo vai botar. Fodeu você arrumar pano o suficiente pra encher isso, cara. É, você pode, sei lá, ir pedir pra algum lugar de estofado botar. Meu Deus, cara. Imagina isso aqui no meio da sala, cara. O espaço que ocupa essa merda. Mas parece ser confortável, parece ser gostoso de ficar ali. Cara, vou ter que comprar um iPhone. Olha o que eu achei. Uma capa de silicone de pão pra iPhone, cara. Olha isso, uma capa de pão. Quanto que é? 30 e 1 reais. Isso tá caro pra caralho. Tu acha que tá caro? Na Shopping é muito caro, cara. Tu acha que é a capa de 5 reais. Mas, pô, de pão assim? Não, é de pão. Ah, pra... Ah, mano, bonitinho demais. Olha isso, cara. É, realmente é bem fofo. O ovinho sendo frito ali. A pala me virou putaria mesmo, né, meu? Porque a galera se sente motivada a comprar. Fica. Ah, mano, eu usaria muito isso aqui, velho. O cara nem tem iPhone e tá querendo comprar o bicho nenhum. Você que tem cachorro, Kenny. Toca pra cachorro, cara. Olha isso, mano. Ah, que fofinho. Mas é o cachorrinho com a carinha de fome. Porque aqui não faz frio, né? Aqui é só calor. Ah, tu é de Roraima. Aqui é só calor também. Porque tu zoou todo o meu lugar. Tu sempre fala Roraima. Eu zoou. Tu não gosta daqui, né? Tu não gosta do meu povo. Ó, eu gosto do meu povo. Uma almofada de cachorro, que bonitinho. Ah, eu teria isso aqui. Eu teria muito isso aqui. Sabia que de longe isso aí engana. O que foi comprar essa almofada, mano? Foi o Orochino, foi? Essa eu não me engano foi. Não é pra caralho. Tem um vídeo dele comprando coisas na... Acho que é a dele mesmo. Aí ele compra essa almofada real feia. Engana, engana. Eu já vi um vídeo que era essa almofada aqui no sofá e o cara aproximando, tá ligado? A câmera. Pô, mas essa daqui não engana não, velho. Não, essa daí tá feiona. A primeira é a melhor. Eu sabia que eu tenho uma almofada dessa, só que das minhas gatinhas? Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vai lá, Kenny. Faça assim. Ele tá mentindo, ô gado. Ô gado, às vezes tu... O que que tu faz? O que que tu almoça? Tu põe bosta na... Opa, que ela é... Aqui, ó. Tem o da Ali. Aham. Da Kate. Que bonitinho. E elas são burrinhas e elas se confundem com gato de verdade? Não confunde, não confunde. Meus cachorros não são burros. Meu sonho era, tipo, botar latido de cachorro no celular e eles começam a latir pro celular. Aí elas... Elas confundem. Quando eu coloco o som de gato me ando, elas ficam doidas. Elas ficam procurando pro apartamento. Pra tentando achar outro gato, tá ligado? Mas gato deve ser ver. Eu acho que os gatos olham pra isso. Eles não veem a imagem do gato. Não sei. Porque eu botei na cara dela. Ela não viu um gato aqui. Eu acho que elas veem mais pelo cheiro, tá ligado? Sim, sim. Reflexo também. Elas cagam pro reflexo. Tu tem pó... Tu coloca pó de gato aí nisso aí? Pra eles cararem? Que pó de gato? Erva de gato. Catnip. Eu pensei que era... Como é que é o nome da Camara e Juana? Elas gostam de erva de gato, mas nem tanto assim, velho. Sabe por que elas ficam doidas? Azeitona. Por quê? Uma vez sem querer, a gente derrubou um... Um pouco daquele caldo da azeitona no chão. E a nossa gata começou a se esfregar no chão doida. Tipo... Ela tava tendo uma overdose de azeitona, cara. Oxi, caralho. É o cheiro, será? Deve ter alguma substância ali que deixa elas doidas, cara. Azeitona. Ah, deve ser. Porque é fruta diferenciada. Pepino. Eles já testam pepino com os gatos? Pra assustar? Ah, os gatos tomam assustos com pepino, né? Aham. Caralho! Mano, isso aqui é muito bom. Quem são, né? Pra ser verdade. R$35,00. Sabia que tem gente que compra isso aí a esse preço aí e revende aqui a 200, 300 contos? Sim, em loja de shopping. Eu já vi. Compra bem em R$30,00 e revende a 200, 300 contos. Essa porra aqui do... É o capitalismo, meus romanos. Do Ryuk, eu paguei tipo, sei lá, 30 contos também. Tu vai ver no shopping, os caras vendem por 200. Porra, essa de 30 ficou pique, hein? 150. É safadeza pura isso aí. Ô, mano, mas isso aqui tá muito bem feito, cara. Não é possível que ele seja assim, não. Cara, nesses lugares tem coisa bem feita. Tu só tem que saber comprar, mano. Cara, mas R$35,00 essa porra, não é possível? Depende do tamanho. Eu acho que se tu bota ali, ó, 17 centímetros preço de perda, clica ali, ó. Não, R$35,00. Eu acho que ele fica mais caro ali quando é com box. É, na caixa de assinador. Mesmo assim, tá barato, cara. Brasil, o que tu acha nesse preço aí? Me deu até vontade de investir em Salman, cara. Pior que eu nunca vi, hein? Eu li um comecinho do mangá que na sala, porque tinha um colega meu que tinha. Eu tô ligado que deu aquela treta lá com o Guilherme Briggs lá do Futuro é Choco. É, infelizmente, né? É pica. É. Ah, eu vi isso aí. Ah, nega é otário, né, mano? É, nega é burro. Nega é burro, mas também eu acho que não custava nada colocar o Futuro é Pica. Ai, mas é porque essa frase fazia parte de... Ai, que tá, pô. Realmente, o Futuro é Pica ia ser mais legal, tá ligado? Porque ia ser do meme e tal, não sei o quê. Mas a questão é, a crítica é porque foram xingar o Guilherme Briggs que não tinha nada a ver, pô. Cara, só fez o trabalho dele que foi dublar o bagulho e roteirizado por outra pessoa. O mangá feito por fãs era uma tradução cheia de preconceito e, porra, cara, é só uma frase. É, pelo amor de Deus. Era um meme que ficou muito maior do que o mangá em si, né? Do que o mangá traduzido, a versão traduzida. Então não custava nada botar o Futuro é Pica, tá? Isso daí é desculpinha. Seria uma puta referência boa, né? É, é. Hit completa o placa do YouTube com o nome e número de inscritos. Guilherme Briggs Cara, é a mesma carta. É a assinatura da dona do YouTube. Clica ali na placa, clica ali na placa. Cara, e... Mano, pera aí. Eu vou pegar a placa. Cara, é a mesma placa. Ó, vamos ver. A logo do YouTube eu acho que é um pouco maior na placa da Shopee. Cara, é muito próximo, viado. Ah, pior que é bizarro. Eu nem lembrava tanto que eu tinha a placa. Eu esqueço. É tão legal ver de perto, né? Ah, é. Tu tem a plaquinha aqui, cara. Tenho, eu tenho. Eu tenho umas três dessa lá no Rio, mano. Olha o cara. Olha o cara. Que filha da puta. Eu sou um reciclista com uma barca, cara. Que cara, é uma bota. Tu falou, eu falei igual um merda. Eu tenho umas quatro carros na garagem. Não, falei isso em maldade, cara. Caralho, nós não vimos um meme, bicho. Pô, Vitor, e a gente não assistiu um meme? O cara se... Essa aqui, o cara se superou, mano. Essa daqui, o cara... Mano, aqui o cara foi incrível, mano. Porra. Que foi? Que foi? Que foi? Taca a placa e chacoalhando ela assim. Que tristeza, Kenny. É o vídeo chegando ao fim. Eu fiquei triste. Ah, meu Deus do céu. Eu nem me entristeço mais, Cleber. Porque logo, logo tem outro. Ah, é verdade. Pra que eu ficar triste, então? Yeeeeh. Mas enfim, gente. Ele ia ter gravado um incêndio no dia, mano. No vídeo de hoje. Eu espero que você gostasse. Um ponto de rupo. Valeu. Falou, um ponto de rupo. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, cadê de boca no meu pau. E lembrando que eu também tenho outros dois canais, o Cleberiano Games. E também tem o canal do Kenny, que é o Kenny Dessu. E também tem a coleção de roupas na loja. Então é isso aí. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E se inscreva nesse canal pra gente conseguir mais cinco placas, na verdade, do YouTube. E o Kenny fica muito inveja porque ele é fudido. Eu apaguei meu canal, mano.